Deus Nem Filho de homem Para que possa Se arrepender Nem Filho de homem Para que possa Se arrepender Nem Filho de homem Para que possa Se arrepender Suas promessas jamais Falharão Suas promessas jamais Falharão O que prometeu Cumprirá 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 Este É o Deus Em quem Em quem confio Em quem confio Em quem confio Em quem confio Cumprirá 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 O que eu prometeu, cumprirá O que eu prometeu, cumprirá Não pelas súplicas de orações Ou por nossa justiça Mas por amor ao seu pobre O que eu prometeu, cumprirá